Boas pessoal, este é o meu primeiro vlog. São quase 8 da manhã, estou a terminar de me despachar para ir para as alas. Vamos ver como é que corre o dia. Está um tempo de merda, por isso vamos lá ver. Como eu disse, está bué de frio. Já estou a caminho da minha boleia, por isso bora lá para as alinhas, que isto é que vai ser. Estou. Estão. Estão a filmar. Mas vocês querem que eu filme o quê? Olha Tiago, me achas que não se mataram. Olá, Nis ao lado, Tiago. Olá Nis. Se tem o seu dedo à frela. Olá. Ela está a filmar o quê? Ela está a filmar o quê? Olá. Olá. Ela é antissocial, que eu tava. Padinha! Olha! Olha! Olha aqui! É! É! Somos as amigas persuidas! Somos as amigas persuidas! É! 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 Coi é final da Pilar? É! É! Não dá para ver que você está me deslizando. Já me está a deslaborar? As aulas para já acabaram agora estou só à espera da minha boléia para ir para casa, que é para aproveitar as férias do carnaval que provavelmente serão torres vedras torres vedras, é isso A minha boléia foi embora agora estou à espera da segunda opção de boléia Ah sim, como a diga-me nada Boas pessoal, já cheguei a casa depois de uma manhã inteira de aulas Agora vou partir para o meu almoço Bom, aqui está a pizza que eu vou comer Vai saber que nem gingias Já estou com saudades de comer uma pizza destas Bom, aqui está tudo bem Coz o jogador vai jogar, 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 jogar E os haters vão gritar, 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 gritar Baby, eu só vou gritar, 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 gritar Gritar, gritar, gritar Gritar, gritar, gritar Pessoal Eu hoje resolvi passar a tarde enfiado na cama O frio foi tipo, como não Não aguentava estar na sala então resolvi Resolvi trazer o portátil para o quarto Enfiei-me na cama Estive no portátil, tive a televisão ligada Estive na maior Estive no quentinho Foi mesmo fixe Agora é hora de fazer o jantar Por isso, até já Neste sky Calumary sky Let's lovers They will tell you I'm insane But I'm a blank space, baby And I'll write your name Boys, only one love If it's torture Don't say, I didn't say, I didn't warn ya Boy, if only one love is torture Don't say I didn't say I didn't warn ya This is an only friend You take a little part And you can't reach me, and you can't reach me You've got a broken heart Don't let them see me Don't let them see you Hey pessoal, outra vez Vai acabar o primeiro vlog que eu estou a fazer Já é quase uma da manhã E estou no quentinho da minha cama A ver televisão A socializar aqui na internet Então é isso Subscrevam Põe um like Os links para as redes sociais estão na caixa de informações Partilhem E é isso Tchau 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 Tchau